A proposta do governo Temer de contribuir com ajuste fiscal congelando salários de servidores públicos que já transitam por parcelas de reajuste salarial, essa proposta poderá provocar mobilizações, paralisações, greves e ações judiciais. Ações judiciais por descumprimento de leis. Há quem afirme que limitar os vencimentos em 5 mil reais, isso vai atingir cerca de 150 carreiras e acabar com 60 mil cargos não produzirão melhoras significativas nas contas públicas. Há outros caminhos a perseguir com efeito prático mais eficiente e um deles é cobrar dos grandes devedores do país. Daí fica mais complicado, mas aí tem muito dinheiro.